Nós, do Instituto Vila Lopes da Unirio, convidamos você para o encontro com os violonistas André Siqueira e Marcos Araújo, que ocorrerá no dia 10 de maio. Alô, pessoal do Rio de Janeiro, Marcos Araújo aqui e eu estou passando para convidar alunos, estudantes, colegas, professores de violão da Unirio para o meu workshop de performance musical, que vai acontecendo na série IVL com Vida, no dia 10 de maio, às 10 horas da manhã. Quero convidar todos, então, para aprender um pouco mais sobre performance, sobre prática musical, isso tudo baseado nas pesquisas que desenvolvo. Vai ser um prazer muito grande estar com vocês e conto com vocês todos lá. Muito obrigado! Olá, queridos amigos do Rio de Janeiro, violonistas e estudantes de violão, estou passando aqui para convidar vocês para o workshop que darei na série IVL com Vida. Será na Unirio, no dia 10 de maio, às 14 horas, um workshop de arranjo para violão. Então, se você tem interesse nesse tema, apareça. Às 10 da manhã, teremos também o Marcos Araújo, professor da URCS, dando um workshop sobre performance musical. Então, fica o convite, dia 10 de maio, às 14 horas, na Unirio, um workshop sobre arranjo para violão. Abraço grande, aguardo vocês!